Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de J.A.O.J. Aqui quem fala é o Ouro Analista de Esportes, estamos na tela do JPBR, também conhecido como João Paulo Brasileiro, que marca ferrenhamente a escada. Este é o Espectador de Aleatórios e vocês, por conseguinte, são espectadores de Espectadores de Aleatório. Ele marca por aqui, ele vê aquele rifle de assalto, fica desconfiado, será que eu pego, será que eu não pego? Tinha bastante gente trocando por aí, hein? Eu acabei ganhando o Gulag sem querer nessa partida. Tá marcado por ali, tem barulho, tem headset o rapaz, já escutou. Olha o vagabundo aqui, olha o vagabundo aqui, um belo spray que não conecta nenhuma bala. Devia ter o bingo, hein? Se tivesse o bingo, o mirou de olho fechado, seria uma beleza. Mas é pra isso que serve submetralhador, é pra você atirar de tiro livre, né? E resgatar todas as balas, mas mesmo assim conseguir o kill. E o vagabundinho não tinha nem noção do que estava fazendo. O JPBR na sua tela, progride por aqui, vem pra esquerda, parece ser um Zé Controlão, ó. Ou não? Não. Mas ele mexe, é um jogador iniciante, né? Claramente jogador iniciante, olha só a mecânica do jogador. Não mexe direito o mouse, está correndo, não usa corrida tática, só sprint normalzinho mesmo. Marca por aqui, mas o JPBR, inclusive iniciante, já tem 3 kills, né? Quantos de nós não somos iniciantes e não temos 3 kills, né? E ele vai pra cima, ele não tem medo. Ah, eu sou rateiro. Rateiro o JPBR. Queria o JPBR vencedor desta queda. Estamos aqui no Espectadores de Aleatórios, modo solo, Milano, hein? Dando que tá brabinha. Se você acertar os tiros, aí sim é surpreendente. Vai, JP. Vai, JP. Forcemos pra você. Tá ali o vagabundo, tá ali o vagabundo. Manda um Molotov nele, JP. Manda um Molotov nele, JP. Manda um Molotov, vagabundo por ali, dá tiro, erra todas as balas. Mas toma na resposta. Desce o vagabundo, vem pra cima. Agora sim é um X1. Agora sim é um X1. Novamente o WL Winchester é rasgado. E olha só, hein? O tiro livre de Milano, hein? O tiro livre de Milano junto com a MP7 é um dos melhores do jogo. Um dos mais apertadinhos do jogo. Então se você gosta de apertadinho, você tá fazendo bem em usar a Milano. É uma das submetralhadoras aí que vem se destacando. A baixa cadência é um pouco irritante? É um pouco irritante. Você precisar de acertar os tiros é um pouco irritante? É um pouco irritante. Se você erra todos os tiros, jogar de Mach 10 é melhor. Ele te dá a chance de você consertar a mira e jogar um pouco mais relaxado. Relaxado. Tinha uma caixa por ali. Provavelmente o JP vai bater contra jogadores que já puxaram um loadout. E um derrubado por aqui, outro vagabundo. Ele é um predador, hein? Ele é um predador da savana, ele vem no silêncio. Ele vem na esguio demais, né? Esguio. Vem na surdina. Curtivo. Safado. Deixou a Mach 10 pra trás. Ficou com a Milano branca do chão, sem silenciador. Deixou a Mach 10 pra trás. Um exótico, hein? Um exótico, JP. Cara, deixou a Mach 10 de loadout pra trás e ficou com a Milano. Beleza. É questão de preferência, pessoal. O que que eu vou... O que que eu vou... Velho do céu. Beleza. Jogou uma card loadout pra fora pra ficar com a C-58, né? Tinha duas armas de loadout à disposição, com todos os acessórios e falou, caguei. Claramente ele tá usando... Sabe aquelas bolas de ferro de prisioneiro? Que a pessoa vai andando e vai arrastando a bola de ferro? Não consegue... Olha lá, ele não tem corrida tática, né? Anda com a mira baixa, procurando o Gnomos do Jardim. Olha só. Eu vi Gnomos. E progride na play. O glorioso JP fazendo seu loot por aqui. Deu bala por aqui o JP. Vagabundinho caindo ali pra tentar recuperar o loot. Tem a Milano. Aí em direção ao adversário. Não viu ninguém. Abre pela esquerda. Cadê? Achou o vagabundo por aqui. Tava dentro da casa. Quebrou a janela. Entra pela porta. Já chutando. Sobe. E aí foi marcado. Aí foi marcado. Era o Soieri BR. O maravilhoso Soieri foi vítima do próprio veneno. Perfeitamente, Ogro. Tem mais um aqui que também é vítima do próprio veneno. Que é a marcação da escadinha e o hipfire de Milano. O Soieri faz isso muito bem. Passa as placas de colete. O vagabundinho foi lá somente pra entregar o loot. E agora o Soieri pode calmamente escolher as suas armas pra continuar na play. Ele que não precisa nem ter muita habilidade e joga dessa forma, né? Entrando na casa, previndo o movimento do adversário. Que aliás foi bem linear na sua tomada de decisão. E rasgando o vagabundinho quando ele agride, né? Soieri na sua tela fica agachadinho assim, né? Como um típico de casinha. Olha o barulho. Olha o barulho. Tem adversário vindo por aí. Tem adversário vindo por aí. Vai morrer, Soieri. Alô, Soieri. Alô, vai ser eliminado. Nossa. Nossa. Finalizado. Rasgou a garganta do Soieri o Pedro Ramirez. Chegou na casinha, sentiu o cheiro de cocô deste cagão, Soieri. E não durou dois minutos na tela. Do espectador de aleatórios Pedro Ramirez agora na sua tela. Será Pedro Ramirez o vencedor dessa queda, senhoras e senhores? Seria que Pedro Ramirez leva essa? Poderia acontecer o milagre glorioso Pedro Ramirez ficar conosco até o final? E mais um zecazinha, né? Puta merda, hein, mano? Olha só. Olha só. Vindo aqui, a escadinha, Pedro Ramirez. Aí tem a trocação. Aí tem a trocação. É de MP5. O Cana Surf não teve a menor chance. A MP5 ali de nove metros ou menos. Rasga demais. Um dos menores TTKs do jogo. Tem quase 14 mil de dinheiro. Pode comprar o que ele quiser, o Pedro Ramirez. Pode puxar o seu loadout. Olha pras granadas aqui. Pega a máscara. Decide o que quer. E aí, Pedro Ramirez? Pedro Ramirez um exótico, hein? Ficou escondidinho esperando o vagabundo aparecer. Cinco abates até o momento. Pega a sua caixinha de armamentos. O que será que o Pedro Ramirez puxa a grande ordem? Pelo estilo de jogar, o Pedro Ramirez vai puxar uma submetralhadora. E um rifle de assalto, né? Pode também puxar um goste, visto que é um cagão. Isso que se esconde, né? E é justamente isso. Uma FAAC e uma MP5. Escolha exótica, dado o meta atual. A FAAC não tem um recuo legal a longa distância. Logo, essa ação de colocar a cara contra um sniper não daria em nada bom, né? Mas continua fazendo o Pedro Ramirez. Ele se expõe, mas é um jogador valente, né? Um jogador valente que o cúmulo de sua valentia é se esconder numa casinha até essa final. Olha isso, velho. Olha o modo solo, como é que ele se desenvolve. Vai te tomar no cu, né? Aliás, queridos, nós temos caneca. Jogue como um ogro. Exclamação caneca aí na live, ó. Opa, opa. Opa, opa. Teve aquele sprayzinho de FAAC. Errou grande parte das balas. O recuo da FAAC é um pouco chatinho. Agora sim vai invadir a casinha. Escondiu um pondeu humilhante. Tem os passos ali assinalados pelo seu perk de rastreador. Tenta ver por onde o vagabundinho pode ter saído. Escutou o barulho da janela. Entra por aqui mais uma vez. E o spray das balas acaba levando o reis para o inferno. Manda ele para o Gulag diretão. Um spray bem exótico. Um spray bem grosseiro do Pedro Ramirez. Mas não tem como bater contra o MP5. Está subindo mais um aí. Está subindo mais um aí. O Pedro Ramirez marca a portinha por aqui. Só troca de ultra curta distância o Pedro Ramirez. Faz a volta pela casinha. Tenta surpreender o vagabundinho que está ali no banheiro. Está no banheiro. Olha o sprayzinho por aqui. Tinha vantagem. E o Fê Vicente leva ele de base. Vai de lobby. Pedro Ramirez. Seria o Fê Vicente o vencedor desta queda, senhoras e senhores? Aliás, o Fê Vicente já foi de base também. Quem está na sua tela aqui é o Cururu Teitei. Cururu Teitei na sua tela. Se tivesse bingo aí com o nick exótico, Cururu Teitei já estaria marcado, né? Com o nick exótico. Tem uma crigona na mão, se não me engano. Essa é a crigona ou é a fara? Essa é a crigona ou é a fara? Não sei. Parece a crigona. Vou acreditar que é a crigona com o meu coração. Às vezes é complicado, né? As duas se confundem um pouco. Eu não sei qual é a secundária, mas a gente vai descobrir agora em um instante. Cururu Teitei é outro jogador que não tem o shift no teclado. Agora sim, faz a corrida tática. Não tem slide cancel. É uma pessoa peculiar, né? Um jogador diferente. Tem a nossa AX50, hein? É a crigona e a AX50? Jesus, Cururu Teitei! Cururu Teitei, Cururu Teitei! Pode ser até hit de axé e de funk, hein? Olha só como marca o Cururu Teitei. Não acha ninguém. Jogador exótico, hein? Um espécime de mamífero que se acha em Verdansk. Vê um vagabundinho passando por ali, erra a primeira bala, acerta a segunda no colete. A terceira! Rasga o rasgabote! E manda pro Gulag e Cururu Teitei com mais um abate set no total. O maravilhoso Cururu Teitei fazendo aquele estrago em Verdansk, enquanto marca o caminhãozinho por ali. O Cururu Teitei do regimento esquerda, né? Ele que joga com a mão esquerda. Claramente joga com a mão esquerda. Um jogador que exibe aí a sua mecânica diferenciada, jogando com o mouse invertido Cururu Teitei. Procura por aqui, não acha ninguém. Cadê o vagabundinho? Cururu Teitei na sua tela! 40 metros mostra o radar. Puxou o aplicativo, deu match no Tinder. Olha só, Cururu Teitei. Cururu Teitei. Marca a lojinha, ó. É um vagabundo. Não quer saber. Tá só esperando. Tá só esperando. Tá falando assim, vem pra lojinha, vem. Enquanto isso, o adversário pega o caminhãozinho e sai da linha na pipa, rala peito. Não quis nem saber de Cururu Teitei. Que agora sim tem espaço para ir pra loja. Tomou uma leve beliscada ali, mas tá tudo bem. Tomou uma leve beliscada, voltou pra conferir de onde veio a bala de sniper. Aí é perigoso, hein? Aí é perigosíssimo. Cururu Teitei não comprou o seu self-hast. Poderia ter puxado o self-hast na loja. Seria muito benéfico. Ainda mais trocando com o sniper. Vem a C4! Era o Fevicente. Voa a C4. Voa também os pedaços do corpo de Fevicente. Um abraço, Cururu Teitei. É o nosso herói. Seria Cururu Teitei o vencedor dessa queda. Estamos na tela do homem. O glorioso Cururu Teitei. Teitei! Quietinho, diz o Cururu. Maravilhoso jogador Cururu Teitei. Dominando a vila do Chaves. Fazendo aquele estrago maravilhoso. Já rodou nesse loot diversas vezes. Ele que não gosta de rotacionar junto com o gás. Vê a Mach 10 e pensa... Prefere ficar de AX50 e crigona. O Cururu Teitei que roda mais um vantezinho por aqui para ter segurança na sua rotação. Cururu Teitei! Estamos juntos por aqui com o glorioso Cururu que marca em cima do morro. Vai ter que dar aquele balão um pouco acentuado. Ele que rotaciona um pouco atrasado junto com o gás. Pode ser que fique marcado justamente pela safe zone. Tem o ataque aéreo em cima da antena. Ele que viu o vagabundinho por ali se mexendo. Tem a sniper. Pulou, inclusive. Pulou. Dá para tentar umas balas aí se quiser. Cururu Teitei! Cururu Teitei! Será que esse jogador maravilhoso uma hora será surpreendido e tomará no Cururu? Ou será que ficará vivo até o final? São 14 jogadores. Oito abates na conta de Cururu Teitei. Terceira fase, um minuto, ainda resta. E vem fazendo aqui a transição no aberto. Ele que não tem a corrida tática. Ele que não tem slide cancel no seu repertório de movimentos. Ele que agarra nas pedras o Cururu Teitei. Abre lateralmente. Anda como se fosse um siri, Cururu Teitei. Aí fez a jogada, hein? Aí fez a jogada dos exóticos. Aí é o clube dos exóticos ficar em cima da antena para o resto do jogo. É o clube dos exóticos ficar em cima da anteninha para o resto da partida. É o que acontece. Já vi tudo, Cururu Teitei. Olha só como vai o Cururu... Meus parabéns. Não sei se foi de propósito isso aí. Cururu Teitei aí nos cabos de alta tensão tem que tomar cuidado. Um escorregão aí toma um choque que pode ser fatal. Na verdade, o choque em Verdansk é menos fatal do que uma bala de sniper. E olha só o nível da jogada de Cururu Teitei. Jogador profissional, jogador experiente. Jogador que sabe como se posicionar no Battle Royale. Ele que é um predador, que gosta de ficar nas partes altas das árvores. Erra a primeira bala. Ele que tentou de longa distância. Está ali. Estão testando a mira do Cururu, hein? Eu não arriscaria ficar na mira de Cururu Teitei. Eu não me arriscaria ficar na mira de Cururu Teitei. Claramente um jogador habilidoso, jogador experiente. Recarrega sua X-50 depois de apenas um disparo. Marca o caminhão por ali e pensa, será que eu furo os pneus deste caminhão? Olha só o vagabundo pegou a motoquinha na frente, nas barbas de Cururu Teitei. Cururu Teitei vai tentar rasgá-lo. Vem o spray, acerta um colete branco, outro tiro. De uma rajada de 50 tiros, dois disparos conectam. O importante não é vencer, o importante é competir, diz Cururu Teitei. Ele diz, tenho 210 balas, consigo errar mais três pentes aqui e está tudo bem. Bem complicado, hein, Cururu? Esse spray aí eu sei fazer. Marca o bunker, marca também uma motocicleta por aqui. Cururu Teitei com uma play um pouco cansada, hein, grande órgão? O jogador realmente cansado, o jogador que parece jogar com os pés. Um jogador que parece que senta no sofá, põe o controle debaixo do bumbum e pressiona o analógico de forma aleatória. Um jogador que não ruxa, um jogador que espera, joga junto com o gás. Um jogador que apenas tem a capacidade de surpreender os vagabundinhos subindo escada. Não troca uma vez, vai ter dificuldades, inclusive, na safe final, Cururu Teitei. Pois tem duas armas para longa distância, nenhuma para curta distância. Ele que pegou o seu loadout, antes contava com uma MP5. E agora está com essa exoticidade toda, né? Uma espécie rara em Verdansk, uma arara colorida, um papacu rasteiro, um sururu do papo amarelo que mostra toda a sua capacidade de definição por aqui. Marca o veículo, sai fumaça daquele caminhãozinho. Eu quero esse caminhãozinho que sai fumaça, hein? Alô, Activision, me dá dinheiros aí de papacotes? A senhora Activision, o senhor brilhante Vini Activision. Um beijo para você, Vini Activision, que sempre cede uns CPzinhos para nós para a gente ficar cheio das skins maneiras aí e jogar um Verdansk de qualidade. Tem ali a sua lupinha, rotaciona Cururu Teitei, sempre sem olhar para os lados, né? O Cururu Teitei que tem aquele cabreço, assim, do cavalo, né? Aquela viseira, aquela olheira, assim, do burro, do jumento, né? Do animal de carga. Mais uma vez por aqui, Cururu Teitei sensacional abrindo o baú. 12.300 de dinheiro, Cururu Teitei. Estamos contigo. Será, Cururu Teitei, o vencedor dessa queda? Sete vivos. Mais uma vez, Cururu Teitei por aqui. E se chegar a cinco vivos, eu acredito, hein? Se chegar a cinco, eu acredito. São sete no momento. Tem dois expectando o Cururu Teitei. Rotaciona por baixo da ponte, vem passando o seu radarzinho, se sente confiante, vai em diante. Cururu Teitei procura o seu alvo. É um predador da savana. Seis vivos. Seria Cururu Teitei o vencedor dessa queda? Olha só. Na lojinha. Adquirindo seus equipamentos. Tem Vant. Identificou quatro. Identificou quatro. Um Vant triplo. Tem informação de todos os oponentes, Cururu Teitei. Só precisa tentar, porque esse Vant aí, ele não revela quem está muito perto. Então pode ser surpreendido. Muito perto, 200 metros ou menos. Mas revelou, não está de gosto ali na delegacia. O Vagabundo está escondidinho. O Cururu Teitei marca, porque sabe da possibilidade que um free kill, passos, barulho de passos, colocou aquela sua arma apoiada. Está chamando, está convidando o Vagabundo. Apareça, seu Vagabundo. Apareça, seu Vagabundo. Passou por ali, Cururu Teitei marca. Perdeu a oportunidade do disparo. Agora sim. Agora sim. Vem a rajada para cima. Perdeu o colete. Aí o rush do Cururu Teitei. Aí o rush de Cururu Teitei. Vai para cima. O Vagabundinho já está passando os coletes. Está perdendo a sua vantagem, Cururu Teitei. Entra pela portinha por aqui. O Vagabundo completamente perdido. Completamente perdido. Não consegue trocar balas. Que show de horrores por aqui. Era o shandy mais Cururu Teitei com nove abates. Se você cai no solo e não faz nove abates e vê uma play dessas, você tem que pensar, caramba, velho, o que eu estou fazendo de errado? Porque Cururu Teitei é um dos quatro primeiros. Cururu Teitei é um dos quatro primeiros, eu acredito, hein? Um jogador extremamente habilidoso. Um jogador que promete. Ele que agora está muito bem posicionado, puxa a sua sniper e procura vagabundo por aqui. Seria Cururu Teitei. O vencedor dessa queda escreve o seu nome na história, Cururu Teitei. Só depende de você poder dizer para todos os seus amigos. Eu zerei o espectador de aleatórios. Eu estava com o ogro na minha tela e ele não conseguiu me zicar. O poder da zica não foi o suficiente para derrubar o glorioso Cururu Teitei. Marca por ali era o John McClane. Era o duro de matar passando de um lado para o outro. Se mostra mais uma vez. Arrisca o tiro, Cururu Teitei. Olha só. E o fotógrafo, man. E o fotógrafo, man. Acabou chamando a atenção, Cururu Teitei. Não acertou o tiro. Dá um tiro e recarrega. É o mal do sniper, hein? É a mãozinha nervosa no botão de reload. Tinha quatro tiros ainda. Aí o telhado, hein? Está sem cover. Está sem cover. A cobertura está um pouco problemática por aqui. Se mostra para todos os lados. A safe fecha. Vai rotacionando um pouco mais cedo. Finalmente, o Cururu Teitei tem um spray para cima do Zé Moutinha. Consegue, em um pente inteiro, acertar somente três balas. Somente três balas de um cara parado, detectado, na moitinha. O Cururu Teitei vai tentar uma bala de sniper. Rotaciona pela esquerda. Vai que é sua, Cururu. Vai que é sua, Cururu. Agarra na pedrinha. Faz a rotação por dentro do gás. Coloca a máscara. Tira a máscara por aqui. Cururu Teitei. Na sua frente, Cururu. Vai, Cururu. Vai que é sua, Cururu. Tentou mais uma vez. Não consegue segurar o spray da Crigona. Não consegue controlar essa rajada. O Cururu Teitei. Toma pelo lado. Foi rasgado, aniquilado. Novato BR 2021. Um x1 por aqui. Novato BR. Estamos na tela dele. Vai, Novato BR. Quer sua chance? Não é não. Não é não. Me dá imagens, Comandante Hamilton. Me dá imagens. Vitor! Que dor. Que dor. Que dor. Que dor. Assiste essa play. Que dor. Ah, fala sério. Foi o Evie Duff o vencedor. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra de óculos como Ogro. Nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. O Ogro é o vendedor de plano funerário. Qualquer coisa. É o Bando. Falou. Patrick, você está aí Patrick. Legal. Eu ando companheiro. Que dor. Que dor. Que dor. Que dor. Transcrição e Legendas Pedro Negri